Fala galera, mestre do acabamento na área E agora a gente chegou no sétimo vídeo Do mini curso E agora eu vou mostrar pra vocês Como a gente pinta um aparelho de branco Agora a gente chegou na parte da pintura Naquele fino acabamento que vocês sabem E eu vou mostrar pra vocês aqui Como que o couro tá comendo Então galera, vamos lá Primeira coisa, chão forrado com salva-piso Bandejinha, rolo anti-gota da Atlas Aí vamos lá Isso já são dicas, né? Começou na parede Algumas dicas de como pintar a parede Sempre de baixo pra cima Depois você desce até o rodapé Aí no outro vídeo que eu ensino lá Os nove passos pra pintar uma parede O pessoal tá falando Ah, você começou do meio da parede Então agora a gente vai começar lá do cantinho, tá? Pra não ter problema pra vocês Aí, ó Então, algumas dicas pra pintar a parede Aqui a gente tá pintando de branco Vai ser tudo branco Parece que a gente tá entrando no céu Então, ó Rolo anti-gota Por quê? Parede lisinha, fino acabamento É rolo anti-gota Tá? Rolo de lã alta não é pra pintar a parede lisa Então, rolo de lã baixa anti-gota Da Atlas Que é o que a gente usa sempre Extensor da Atlas também Que a gente usa Eu tô falando o que a gente tá usando, tá? Mas não necessariamente você precisa usar da Atlas É o que a gente tá usando aqui Então, extensor pra não precisar ficar baixando toda hora Beleza? E é esse movimento Depois, quando você pintou, ó Você volta penteando com rolo seco Você volta penteando a tinta A gente chama de pentear Pra você tirar toda a marca E dar aquele acabamento aveludado É nessa volta com rolo seco Que acontece o acabamento aveludado Aí, ó Então é isso aí, galera Mais um vídeo do mini curso Como pintar parede Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal aqui embaixo E ativa o sininho Pra receber as notificações Um grande abraço E até o próximo vídeo E ativa o sininho 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 Obrigado.